Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Minuto bíblico que nunca leva um minuto. Vamos aprender mais uma vogal da classe E. O vogal que gosta de se multiplicar. Parece um multi-homem dos impossíveis. Vamos aprender uma ratefe da classe E. Vamos lá. Aí está a nossa ratefe. Agora você já identifica os dois desenhozinhos que estão montando essas cinco bolinhas. Parece um dominó. À esquerda, a vogal é segol e à direita, a vogal é chva. As duas juntas compõem uma ratefe. E você já deve ter imaginado o nome. Um ratefe segol. É uma vogal da classe E. Ela tem uma peculiaridade. Ela só ocorre sob guturais. O alefe, o re, o rete e eventualmente, muito raramente, eu na verdade não me recordo de nunca ter encontrado uma palavra sob o reche, porque o reche às vezes funciona como gutural. Provavelmente memória fonética da língua fossilizada, porque o reche se tornou uma consoante. Eu não me recordo se ela é uma fricativa, né? Eu acho que é uma fricativa. Rato. Acho que é. Mas estou aqui falando de memória e não tenho certeza. Mas o nosso R brasileiro não é mais gutural. A gente pronuncia como uma consonante gutural muitas vezes, né? Rato. Virou gutural. Mas ela seria uma fricativa, se eu estou lembrando bem do nome, que é uma consoante que se pronuncia vibrando a língua, né? Rato. Rato. Muito bem. Então, essa é uma ratefe. Muito rara, porque só vai aparecer debaixo de guturais. Mas ela é abundantíssima, porque aparece no nome Elohim. E como o nome Elohim é moeda de um real, você encontra em todo canto. A gente vai se deparar com elas milhares de vezes na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha no texto bíblico para confirmar isso? Aí está. Olha aqui ela. Logo abaixo do Aleph na palavra Elohim. E você pode passar os olhos em toda frase. Ela não vai aparecer mais, não vai aparecer mais, até que você chegue a Elohim de novo. Você pode continuar passando os olhos, você não vai encontrar, até que você chegue a Elohim de novo. Olha, sempre debaixo do Aleph. Você não vai encontrar mais nenhuma, até que você chegue a Elohim de novo. Pode continuar procurando, você não vai encontrar, até que chegue a Elohim de novo. Não significa que ela só vai ocorrer debaixo de Elohim. Mas ela vai ocorrer debaixo de Lohi e debaixo de qualquer gutural que deveria receber um shvah. Não podendo receber um shvah, recebe uma ratef. Mas aqui, vejam aqui uma outra ratef. A Sher é uma ratef, só que é a ratef que a gente conhece, o ratef patar. Isso aqui é uma ratef. Cadê ela aqui? Uma ratef. Ratef se igual. E essa é outra ratef, ratef patar, que a gente já viu. Sempre nós vamos encontrar essas ratefs embaixo de guturais. Elohim aqui de novo. Muito bem, vamos para a última linha aqui, já que chegamos até aqui. Olha ela aqui de novo. E não vamos encontrar mais nenhuma. Ok? Vamos então para a segunda parte do exercício, que é dar uma olhada no vocabulário, para treinar o vocabulário. Vamos lá. Bem, ampliamos a nossa base de consoantes. Chegamos até o lamed agora. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Re, Vav, Zayne, Reti. Teti, Yod, Kafi. Lamed. E agora ampliamos o nosso conjunto de vogais. O Kemet, o Pata, o Ratef Pata, o Tseire, Segol, Shivai e agora o Ratef, Segol. Vamos ver. Yod com A, Ya. T com A, Ta. E o V final, Tav. Yatav, Serbon. Veja que deriva de Tuv, né? Não tem nada de bem, é ser bom. Não tem nada a ver com bem. Yod com A, Ya. L com A, La. Quando é final, Lade. Yalad. Yalad. Mas, na verdade, é Yalad, né? Porque é oxítono. Então, Yalad. Ou, nesse caso, é Yalad. Eu acho que é Yalad, porque o substantivo é Yelad. Tanto é que é vogal. Mas, então, aqui seria Yatav. Eu confesso que eu não sei fonética. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria. Que é paroxítono, mas eu não tenho certeza. Como os verbos me soam oxítonos, Yatav. Mas é Yatav? Não sei. Yalad. Mas é Yalad? Não sei. Confesso que não sei. Não domino fonética hebraica, não. Mas, agora, aqui embaixo, aí sim. Yod com cegol, Ie. L com cegol, Lê. Com definal, Lede. Yaled. Aí é paroxítona, porque ela é uma duplo cegolada. Isso é uma regra. Então, Yaled, criança. Yaled com A e Yá. O L com chivá. Ou você pronuncia Lê ou você não pronuncia. Eu não pronunciarei. O Dalet com A, Dá. E o H final. Eu aprendi uma regra com um professor de hebraico, que quando nós encontramos um chivá entre duas vogais, ele não se pronuncia. Mas eu já vi gente pronunciando, então eu não saberia precisar. Se nós não pronunciarmos, Yalda. Yalda. Menina. Yal. Da. Mas alguém poderia pronunciar Yaledá. Ou Yaledá. Yaledá. Como é? Não sei. Yalda. Yaledá. Não sei. Tudo vai depender de nós obedecemos ou não a essa regra de um chivá inaudível entre duas vogais. Mas é fonética e eu não domino nada de fonética. O Yaledá com um chivá Iê. O L com E, Lê. E o L final, Lê. Yelel. Yelel. Ou Yelel. Não sei se é aberto ou fechado. Yelel ou Yelel. Uivo. Uivo. O Kaf com A, Ká. O Lamed com A, Lá. E o Ale final, Lá. Calá. Calá, trancar. Aqui me parece que não há dúvida nenhuma de que é oxítona, porque são as duas vogais, né? Então, as duas vogais são iguais. Então, Calá, trancar. Mas, por outro lado, a palavra de origem é paroxítona. Então, é Calá. Não sei dizer. Essa aqui, eu sei. Kaf com E, Ké. L com E, Lé. E o Ale final, mudo. Então, Kéle. Kéle é cárcere. Ou Kéle, né? Kéle ou Kéle. Não sei. Vamos ler fechado? Vamos. Kéle. Cárcere, prisão. Uma palavra parecida. Kaf com E, Ké. L com E, Lé. E o B de final. Kélev ou Kélev. Kélev ou Kélev. Não sei como pronuncia. Cão. Cão. Muito bem. Vamos ficar por aqui. Já fizemos o nosso exercício. Se você gostou, clique no joinha, comente, compartilhe, clique no sininho para todas as notificações. E considere fazer parte do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.